Meu mano, você viu só? Não adianta não, filhão. Se você apanhar na batalha, você se levanta pra você voltar mais forte. Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, ó. Muito importante porque você vê, os caras apanham, 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 mas não arrega. Então por isso que o salve aqui vai direto pro Júlio César. Que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve. E aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos? Então beleza. Porque o próximo salve aqui, ó. Ô louco, o negócio é mais longo na pegada. O salve é direto pro Camarguinho e pra banca dele que se chama Caixa Preta Capixaba. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo e é nóis. Tá falando de uma pra você é um vacilão. Certa, vou lá, filha triste. Cê sabe que cê não resiste. Johnny MC ensinando o tropego a make e se troca no beat. Cê bota pra casa e vai embora agora. Cê tenta por nós, mas sabia que cê cai. Paulista por disposição. Esse Paulista não é do gueto. Eu já enfrentei vários. Tem o Guri, tem o Prado, o Maganho, o Barreto. Por isso que é melhor cê assistir. Tem o Guri, tem o JP. Só que eu sou o Eneli. Tá achando o beat. Tudo bem porque cê é um farsante. Olha como ele faz esse flow. Acho melhor devolvê-lo pro Cândido. Tá ligado que eu acabo contigo. Que que tem? Se eu pegar o flow, meu amigo. Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já tinha massa. É do bonde do Cônton. Tome um bico na bunda e vai pra sua casa. Isso que é foda, cuzão. Isso que cê fala, mas você se prepara. Você quer dar um chute na minha bunda? Eu quero dar uma bica na sua cara. Mas não te senta, não tem problema. Sabe por que cê usa Botox? Que que tem copia, eu sou do grante. É o rei do tanque, famoso Xerox. É o rei do tanque, famoso Xerox. Mano, eu venho pra um aqui amanhã. Pergunta pro Jaya, tá ligado? O pai matacona de puxar em campo. É uma coisa muito louca. Tá ligado que cê é fraco? Que cheira meu saco. Essa cola aí, vai se fuder, vai se fuder. Pergunta pro Jaya, por que se eu perguntar pra tu não sabe responder? Tá de brincadeira, eu jogo o tênis. Cheira esse saco preto enrugado. Faça o favor, lambe meu pelo. Esse saco preto enrugado, pra quem não cheirou, tá sabendo demais. Moro, não fica com ciúme não. Moro, não fica com ciúme não. Moro, não fica com ciúme não. Ele já cheirou meu saco, mas você mora no meu coração. Meu bigode não é de encobrador. O meu bigode é por amor. Foi mal, não. Vai lá, não tio, tá de brincadeira. No Rio de Janeiro, cê quer falar de assassinato, favela? Por que cê não pega a porra do seu estado e fala sobre a mulher e se cola pra vela? Ele ficou sem graça. Provou que ele é saco. Perdeu a rima, porque lembrou do meu saco. Tá achando que a clássica, se tu mandasse a rima maior em jogo, tu pede música no Fantástico. Mas o que eu nem me rei, tá querendo ibope? É seu jeito tic-toc, tanto jeito hip-hop. Cê quer vir me atacar com essas frecas plant-line? O que você tem de dente é o que você tem de vibe. Quem gosta da disciplina, você só é pequeno pra combinar com o nível da sua rima. Por que te liga? É seu dinheiro, eu me sinto. Eu tenho de dente, vai ser de dito que vão gritar pra mim. Papai, eu sou gatiador. Eu faço rap e eu sou opositor. Contra o sistema causando a sua dor. Mas por que a tua testa tá parecendo esse refletor? Vem, por causa de sacanagem, de novo a rua rima. Tu tá estragando a vibe. Mas que lembro da vibe, eu sou sincero. Grita aí quem tá achando que é chulo, é 1x0. Vam, 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 vam. Vam, vam, vam. Vam, vam, vam. Esse aqui é o VIII 30, que podia usar a C9. Aí Johnny, muda de nome aqui no meio Tem um fulgo de ver se roubar, porque roubar é fiel É que eu vou te estudar, pra você ponto final, pra mim é vírgula Cabelo do Habaianos, esse é teu fim, desenrola, bote e te jogo no caixãozinho Do trap moleque, você tá ligado que eu chego rimando aqui, eu sou vazio Veja como é que em cima do beat eu vou fazendo no rio Você tá ligado, cante se é vazio, isso não é ponto final Jack Frost é ponto frio É ponto frio, tá de brincadeira, te bato, ganho 5 mil e encho a geladeira Aê, vou no caminho, já que eu sou Havaianos, eu vou te estancar no pastinho Tudo Criado 3, 2, 1, cima! Esse daqui que é o canto, cê perde e avante, por isso que agora é CNR Hip Hop Agora mano, você já provou no servo MC dançarino de Tik Tok Cê tá ligado? Que eu vou rimando tipo assim Foto frio, né meu mano? Hoje, parabéns nesse fim Ah, dançarino de Tik Tok nessa ação Olha pra cara dele, ele é um malvadão Cê não lembraza? Eu vim com essa camisa, o S tá em casa Uma salva de palmas, família! Olha que bacana, 3 anos rimando sem ganhar nada É aí, irmãozinho, que as aparências te enganam Você tá ligado? Que agora eu sou verdadeiro Colando na batalha, no Hip Hop sem ganhar nada Cê quer julgar porque agora eu tenho dinheiro? É! Cê tá ligado? Fazer minha rima, faz o teu homicídio Realmente, as aparências te enganam Mike, você era meu primeiro homicídio Tá ligado? Não vai fazer a minha rima, é certo? Que, me tentando, você já perdeu É, é um vergonho, é pra mídia Você tá aí pegando lá, desde aqui no Felizão Você tá ligado? Não é meu mano? Fazendo freestyle, agora a sua pupila dilatava Eu era ruim nos vídeos, ou nos vídeos Agora eu vou rimar igualzinho quando você me acompanhava Você tá ligado? Não é meu mano? Fazendo freestyle, eu vou até o fim Eu vou rimar olhando no seu olho Pra você ter orgulho de falar que pegou pro Mike Z Já é, já é Só que no final de tudo você meteu no louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas você até viu, vim a ser não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois conta de mil linhas e dele tomo uma goza Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa Oi, velho Oi, velho Oi, velho Se eu roubar é um lugar, você tem que ser bonita Você tem que agostar, tá em muito, uma tira Dizendo, desprezo, prepara comida Você quer competir sem chance querida Você tem que ser bonita, então você bala Você quer ganhar de mim, vencer a minha no Chubala Você tem que ser nervosa e não está exercendo Eu não sei se você está juntas e quando você carrega as intenções Nossa diferença é que a gente quer representatividade na presença Agora, meu mano, você sabe que você se afunda Você acha que eu não sou representatividade E para virar mim, mano, toda segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimato Solta o picho, alança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora enquanto essa multidão Ela balança a bundinha aqui de introdução Deve o vinha sem pujão Balança o rapetal Pela atitude, ele falou, não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco, eu capricho na letra Capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa Tá ligado por isso, mantém a cultura Se capricho na capa Mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio Tá ligado por isso, vai adiante Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com raiva contente cheio de stank Para cima Ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro A questão de feio Já te expliquei que ele é na rima Pra mim feio não define Mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima É moral, esse cara acha que é bom Ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio Você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido Ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro Não é coiote Capuchecha é estilo budogue Só rima decorada Ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima Nóis chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda Sinceramente você deu uma goela Espancar a moda Vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela É orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito... Olha só meu prazer Eu continuo fazendo meu Insta de V O Kauan, o Barreto, o Guri, mas o TV Não vai calma, não faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Tudo é fofo que eu tô persistindo Dala babava que eu tô persistindo Dala babava que eu tô persistindo Só que não era assim do Vagão, no Vagão não tem firefighter, vamos fazer live Ah, que legal, mas quem tem ideia A grama da Delta aqui tem live, Cante campeão da aldeia Aê, cê tá ligando, meu mano, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganhamos a grana com rap, isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais Cante Vagão campeão da linha vermelha 3, 2, 1 Bora de manchar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de guardinha Já é, calma, não tem me irrita O vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita Você tá batalhando com o Mackzinho, mas relaxa, não esquenta a cabeça Você tá gravando, fazendo freestyle e essa carrinha Você é um palito de fósforo, mas é o Mack que rima com a caixinha Rima com a caixinha, por isso que o seu pensamento é raso Ele é fósforo, se a batalha pega fogo, entenda, não foi por acaso Tá ligado que eu já preparo, o fogo já tá na cabeça Você é Charmander com fogo no rabo É por isso que eu tô fazendo freestyle e essa aqui é a sessão Antes você bateu no moleque, então você vai entender Que a criança se virou adulto e hoje o vídeo é dele batendo em você Falou de Charmander é evolução, sabe que agora eu sou freestyleiro É o Charizard, não é fogo no rabo, é um incêndio no rabo inteiro Olha como é que tá bom, mano, sabe que na rima eu vou comentar Ei, calma aí, calma aí Ei, sabe que agora eu vou comentar É uma TPM diferente, é tensão pra te matar Pode crer, por isso que hoje, Mike, agora vou te bater Me chamou de foto gigante, você é freguês Eu curto rodízio, então vem uma pizza de cada vez Aê, você tá ligado, não é cobrano, você é dedo Só que o freestyle, você não é artista A primeira vez que eu vi uma criança colando num rodízio de linguiça Aê, você é freestyle, então agora se aprofunda Ele é o palito de fósforo Pra acender ele, raspar a cabeça na sua bunda Não, não, é na bunda do seu parceiro Até porque foi ele que falou que tá com fogo no rabo inteiro E eu sou freestyleiro Sua batalha não é com nós, sua batalha é com bombeiro Já que é pra falar essas besteiras Já que é pra ficar de brincadeira WM se inscreveu no bombeiro 24 horas pegando na mangueira Eu não sou o verso improvisado Por isso mesmo que eu não fico Puto quando fala do meu dente separado Você pode até falar que o dente é separado Tá ligado, aliado, que você arrumou treta Pra mim é assim, o aqui não é dente separado Isso é garagem de cristórios de buceta Essa mandou você no outro Você mandou na via cast, irmão Então essa que é a meta Escritório de buceta Se tem formal uma piroca, entra de penetra No moral eu vou, mano Tô chegando na humildade Não é dente separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernard Ei, ei Pode crer, pode crer Você também tinha um dente separado Olha meu parceiro, eu faço o verso improvisado Sei que cê raipou, você até lucrou E agora você é o sujo falando do malabravo Só que tá ligado, quer falar sobre o meu dente Pra mim isso aqui pouco importa Até porque dente torta, ideia reta Já você é dente reto, ideia torta Tranquilo, sabe truta que eu não tenho dó Não dou vacilo, meu mano entrou no P.O. Nunca oscilo, você entrou no P.O. Se é papo e apanha mais que o Whindersson Para o popó Já era, mano Cê não elaborou É o papo e apanha pro Popó E rebola o Popó Já era, mano Essa aqui é a parada Hoje eu te espanco igual Popó E cê volta pra Popó Usada Já era, Joe O cante mostra flow Se eu mero no papo É clic, clic, op Estravou Destravou e pô Cê tá ligado, Joe Eu passo acima, meu mano O que cê não pensou Ei Cê tá ligado, eu vou no caminho Vou fazer um trocadilho O papo e é muito papim Aê Aprende Cê tá ligado, tô mandando meu prestágio aqui Você não compreende Aê, já era Eu já vou além Cê vai me espanca a cover do Cid No Brasil de quem? Vem, vre, 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 vre Cê já apoiou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim, acho que não Tem que sentar equiparado ali, né, meu mano O cara pode mandar muito bem, mas você tem que estar de igual pra igual ali Porque isso é muito bacana, você treina pra isso Eu quero agradecer o like que você já pode ter deixado aqui Se não deixou, deixa por favor, pra ajudar nós na meta de 1 milhão E eu também quero dizer que você pode receber um salve se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos aí que vem Porque tem vídeo todo dia Certo, quebrada? Muito obrigado e bora de vídeo